Então, posso chamar, na verdade, o bloco ficou um pouco desconfigurado, que três itens foram destacados, restando apenas o item de número 36, o relatório, voto e a minuta do ato estão disponibilizados desde quarta-feira, conforme a norma de organização número 18. Primeiro, indago-se algum interesse de estado do item, não havendo submeto a votação o item do bloco, então. Então, voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do item número 36, que é o único que remanesceu no bloco. Então, declaro encerrada essa trigésima reunião pública ordinária da diretoria. Boa noite a todos.